Fala galera, eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia e meu objetivo hoje é trazer para vocês o gabarito extra-oficial da prova de analista do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, realizada pela banca IBFC. Vem comigo galera, vamos lá. Primeira questão, com base em uma planilha eletrônica genérica, ou seja, do Excel, do Cal, que não faz diferença, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula, igual a média de A2 até C2. De A2 até C2 vai pegar B2. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então, 1 mais 2 mais 3 dividido por 3, mais a soma de A1 até C1. A soma de A1 até C1 é 4 mais 5 mais 6. Então, vai ficar igual a 1 mais 2 mais 3, 6, dividido por 3, mais 4 mais 5, 9, com mais 6, 15. 6 dividido por 3, 2, mais 15, 17. Gabarito da primeira questão, letra E de ECO. Ok? De acordo com o caderno de provas que o Estratégia está trabalhando, o gabarito da primeira questão é letra E. Vamos para a segunda questão. Quanto às principais características técnicas dos editores de texto Microsoft Word e LibreOffice Writer, analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. Primeiro, existe a opção de exibir um documento como página da web no LibreOffice Writer? Bom, no Word nós temos cinco modos de exibição, inclusive o layout da web. No Writer, nós temos três modos de exibição. Layout de impressão, layout da web e tela inteira. Então, layout da web corresponde ao modo de exibição que vai exibir como página da web no LibreOffice Writer. Portanto, o primeiro gabarito aí, o primeiro item é verdadeiro. Se o primeiro item é verdadeiro, eliminei dois. Enquanto no Word a extensão padrão é DOCX, no Writer a extensão padrão é ODT. DOCX, padrão do Word. ODT, padrão do Writer. Item 2, verdadeiro. Com isso, a gente já eliminou a C. E o terceiro item, a correção ortográfica está disponível apenas no editor de texto da Microsoft? Está errado. Vai estar disponível tanto no Word quanto no Writer. Atalho de teclado F7. Item 3, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Gabarito aí da questão 32, letra B de Bravo. Ok? Ok? Questão de número 33. Assinale a única alternativa que esteja respectivamente correta, tecnicamente correta, quanto a ser respectivamente a identificação de um típico endereço de uma página da internet, uma URL, tem que ser uma URL e tem que ser um correio eletrônico, respectivamente. A primeira coisa que a gente vai observar é que a URL tem uma sintaxe abstrata, protocolo, dois pontos, barra, barra, domínio, barra, caminho. Enquanto o e-mail, o e-mail tem o nome do usuário, arroba, o domínio. Então, vamos lá. Letra A, www.nome da entidade, com underline para substituir o espaço, nome da entidade. Ele colocou apenas dessa forma, com uma maneira fácil de entender, de ler. Então, nomeidentidade.com.br. O nome da entidade é o nome do domínio. A letra A aí está www.nomeidentidade.com.br é o endereço de uma URL e seu nome, arroba, nome da entidade.com.br, é o e-mail. Ou seja, é o correio eletrônico. O gabarito aí é letra A de alfa. Em relação à letra B, a gente pode observar que está trocado, ele começa com o e-mail, já está errado, porque ele quer respectivamente, e faltou dois pontos, barra, barra. Na letra C, também já falta HTTP, não é HTTP, ok? Então, HTTP é um protocolo inválido, além de faltar a barra, barra. Na letra D, ele começa com o e-mail, não pode. Na letra E, ele coloca www.nomeidentidade.com.br corretamente, mas observem que ele troca o nome do usuário e o domínio. O nome do usuário fica à esquerda do arroba. Então, o gabarito da 33 é letra A de alfa. Questão número 34. Talvez a mais difícil da prova, embora tenhamos questões da IBFC anteriores abordando o assunto de resolução. A primeira coisa que chama atenção na resolução é que o monitor é retangular. Então, ele costuma ter a representação da largura maior que a altura. Ou seja, o item 1 já causava estranheza, porque traz a maior medida em pixels, os pontos, do lado direito. Então, se a gente observar, 1.280 por 720, 1.920 por 1.080, 2.560 por 1.440, a numeração maior, ela está sempre do lado esquerdo. 1.280 por 720 é resolução WXGA HD. Então, é válida. 1.920 por 1.080 é a Full HD, que é a bastante popular e a que mais está caindo em prova hoje. 2.560 por 1.440, olha aí, também é válida. Então, o item 1, 1.024 por 1.280, não tem correspondência. Então, o item 1 fica de fora. Gabarito aí, 2, 3 e 4, letra C de Charlie, ok? A fonte dessa tabela, para uma resolução rápida, foi tirada da própria Wikipedia. Beleza. 35. Quanto aos códigos maliciosos de computador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Item 1. Windows Defender é um antivírus gratuito oficial que vem acompanhado no Windows 10. Windows Defender é uma central de segurança que contém antivírus, firewall. Então, o item 1 vai ser considerado verdadeiro. Existe uma premissa básica que todos os vírus são categorizados como malware, ou seja, são classificados como malware. O item 2 também é verdadeiro. Item 3. Os cavalos de Troia são programas maliciosos que sequestram os dados do computador na busca de resgate. O item 3, pessoal, refere-se ao Hanson, que é o malware que mais cai em prova hoje em dia. Caiu na prova do NSS no domingo passado, toda hora vem aparecendo aí nos concursos. Então, o item 3 está errado, ficando apenas os itens 1 e 2 verdadeiros. Ok? Gabarito aí, letra B de bravo. E com isso, a gente vai fechando a correção do nosso gabarito extraoficial da prova de analista do TJ Minas. Valeu!